A lei da atração não é empreendedorismo. Eu sou o Marco Lafix, especializado em trabalhar com celebridades formadoras de opinião e hoje eu estou aqui em Sorrento, na Itália, para falar para vocês sobre algo incrível. Primeiro de tudo, por essa paisagem inacreditável. E quando a gente chega numa paisagem bonita, a gente se conecta com um lugar incrível, com pessoas incríveis, é natural pensar, caramba, será que tudo isso está conectado? Será que existe alguma coisa conectando tudo isso em termos de resultados? E eu estou aqui para falar hoje de algo diferente. que é a lei da atração no empreendedorismo. Basicamente, o que é essa lei da atração? É basicamente essa ideia de que você pode atrair coisas baseadas no seu pensamento. Agora, a minha visão é muito prática. Se existe ou não essa suposta lei da atração, uma coisa é fato. Se você ter pensamentos focados naquilo que você quer de forma específica, é mais provável que de fato você tenha aquele resultado que você quer, porque você está focando mais naquilo, você concorda? Então, ao longo da minha vida, eu poderia te citar alguns exemplos de coisas que aconteceram, situações que aconteceram, que me fazem acreditar que a gente faz parte de algo maior. E eu acredito que o empreendedorismo, ele é obviamente grande parte transpiração, uma parte inspiração e talvez realmente tenha esse que a mais. Basicamente, a lei da atração fala que tudo aquilo que você foca tende a se expandir. Eu acredito nessa ideia. Agora, como é que você pode aplicar isso para o empreendedorismo? Não adianta, óbvio, você querer começar a empreender, querer trabalhar na marketing digital e, sei lá, fazer um anúncio e ficar torcendo para que tudo aquilo dê certo. Na minha cabeça, o universo gosta de velocidade e ele é prático. A forma que isso funciona para mim, você pode chamar de lei da atração, inspiração, não sei, é que eu literalmente, ao longo do dia, me dá arrepios. Eu tenho ideias de coisas para escrever, eu tenho ideias de negócios. Só que, qual que eu vejo que é a grande diferença? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia executar todas, porque guarda isso aqui. Tudo aquilo que você não usa, você perde. Se você cria músculos, mas você para de ir na academia, você perde. Se você está correndo muito e você para de correr, você já não é tão rápido. Então, eu coloquei na minha cabeça que toda ideia, seja lá de onde ela veio, eu tinha que executar. Por quê? O universo gosta de velocidade. E quanto mais eu executo, parece que mais ideias eu tenho. Quanto mais ideias eu tenho, mais eu ganho. E aí você vai virando esse espiral de coisas boas. A grande questão é, Marco, mas existe uma pessoa talvez mais abençoada ou mais inspirada do que outras? Óbvio que não. Todo mundo pode chegar no mesmo ponto. A questão é, se você vai atuar naquela tua ideia ou não. E esse é o grande diferencial. Na minha cabeça, se você que realmente quer ver o potencial disso, faz que nem eu faço. Eu tenho um caderno onde eu escrevo totalmente as ideias que eu quero de forma muito específica. E eu pego o momento do dia para pensar exclusivamente sobre aquilo. Mas não apenas pensar e falar assim, ah, eu vou chegar e vou resolver aquilo um dia e vou ter aquilo um dia. Não. Eu penso, como eu posso estar mais perto daquilo? Como que eu posso conseguir aquilo? Como eu posso realizar aquele objetivo? E aí, de novo, a gente nunca vai saber de onde vem. Mas essas ideias e resoluções de problemas vêm na minha cabeça como um flash. Você pode chamar isso de inspiração. Você pode chamar isso de lei da atração. Eu não sei. Mas na minha cabeça, mais uma vez, é prático e inteligente eu focar e pegar um tempo para pensar naquele problema. Então, dentro do empreendedorismo, eu acredito sim que isso pode ajudar você. Isso não vai substituir, obviamente, a transpiração. Mas, ter uma forcinha extra sempre ajuda. Então, se você gostou dessa ideia, lembra de se inscrever no canal aqui do YouTube. E deixa aqui embaixo, no comentário, se você já passou por alguma situação onde você fala assim, hum, eu queria muito isso, eu foquei naquilo e parece que eu atraí isso na minha vida. A gente se fala em breve. A lei da atração não é empreendedorismo. Eu sou o Marco Lafix, especializado em trabalhar com celebridades formadoras de opinião. E hoje eu estou aqui em Sorrento, na Itália, para falar para você sobre o incrível. Primeiro de tudo, por essa paisagem inacreditável. E quando a gente chega numa paisagem bonita, a gente se conecta com um lugar incrível, com pessoas incríveis, é natural pensar, caramba, será que tudo isso está conectado? Será que existe alguma coisa conectando tudo isso em termos de resultados? E eu estou aqui para falar hoje de algo diferente, que é a lei da atração no empreendedorismo. Basicamente, o que é essa lei da atração? É basicamente essa ideia de que você pode atrair coisas baseadas no seu pensamento. Agora, a minha visão é muito prática. Se existe ou não essa suposta lei da atração, uma coisa é fato. Se você ter pensamentos focados naquilo que você quer de forma específica, é mais provável que de fato você tenha aquele resultado que você quer, porque você está focando mais naquilo, você concorda? Então, ao longo da minha vida, eu poderia te citar alguns exemplos de coisas que aconteceram, situações que aconteceram, que me fazem acreditar que a gente faz parte de algo maior. E eu acredito que o empreendedorismo, ele é obviamente grande parte transpiração, uma parte inspiração e talvez realmente tenha esse que a mais. Basicamente, a lei da atração fala que tudo aquilo que você foca tende a se expandir. Eu acredito nessa ideia. Agora, como é que você pode aplicar isso para o empreendedorismo? Não adianta, óbvio, você querer começar a empreender, querer trabalhar na marketing digital e, sei lá, fazer um anúncio e ficar torcendo para que tudo aquilo dê certo. Na minha cabeça, o universo gosta de velocidade e ele é prático. A forma que isso funciona para mim, você pode chamar de lei da atração, inspiração, não sei, é que eu literalmente, ao longo do dia, me dá arrepios. Eu tenho ideias de coisas para escrever, eu tenho ideias de negócios. Só que, qual que eu vejo que é a grande diferença? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia executar todas, porque guarda isso aqui. Tudo aquilo que você não usa, você perde. Se você cria músculos, mas você para de ir na academia, você perde. Se você está correndo muito e você para de correr, você já não é tão rápido. Então, eu coloquei na minha cabeça que toda ideia, seja lá de onde ela veio, eu tinha que executar. Por quê? O universo gosta de velocidade. E quanto mais eu executo, parece que mais ideias eu tenho. Quanto mais ideias eu tenho, mais eu ganho. E aí você vai virando esse espiral de coisas boas. A grande questão é, Marco, mas existe uma pessoa talvez mais abençoada ou mais inspirada do que outras? Óbvio que não. Todo mundo pode chegar no mesmo ponto. A questão é, se você vai atuar naquela tua ideia ou não. E esse é o grande diferencial. Na minha cabeça, se você que realmente quer ver o potencial disso, faz que nem eu faço. Eu tenho um caderno onde eu escrevo totalmente as ideias que eu quero de forma muito específica. E eu pego o momento do dia para pensar exclusivamente sobre aquilo. Mas não apenas pensar e falar assim, ah, eu vou chegar e vou resolver aquilo um dia e eu vou ter aquilo um dia. Não. Eu penso, como eu posso estar mais perto daquilo? Como que eu posso conseguir aquilo? Como eu posso realizar aquele objetivo? E aí, de novo, a gente nunca vai saber de onde vem. Mas essas ideias e resoluções de problemas vêm na minha cabeça como um flash. Você pode chamar isso de inspiração, você pode chamar isso de lei da atração. Eu não sei, mas na minha cabeça, mais uma vez, é prático e inteligente eu focar e pegar um tempo para pensar naquele problema. Então, dentro do empreendedorismo, eu acredito sim que isso pode ajudar você. Isso não vai substituir, obviamente, a transpiração. Mas, ter uma forcinha extra sempre ajuda. Então, se você gostou dessa ideia, lembra de se inscrever no canal aqui do YouTube. E deixa aqui embaixo, no comentário, se você já passou por alguma situação onde você fala assim Hum, eu queria muito isso, eu foquei naquilo e parece que eu atraí isso na minha vida. A gente se fala em breve. 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 Obrigado.